A invasão da Rússia à Ucrânia gerou respostas imediatas, com sanções como a exclusão do sistema SWIFT, que tem consequências para o sistema financeiro internacional. Entenda tudo isso agora no Cashless. Bom, qual o contexto? O contexto aqui é bem direto. Logo depois que teve a invasão na Ucrânia, houve uma série de sanções econômicas totalmente focadas na Rússia. Basicamente, o que você tem é uma tentativa de congelar as situações financeiras, as possibilidades de relacionamento financeiro que o Banco Central Russo e as empresas russas têm, e até alguns indivíduos russos têm, com entidades, autoridades e empresas do Ocidente, em particular dos Estados Unidos e da Europa. Para exemplificar um pouco essas sanções, que foram várias, você teve a saída dos bancos russos do SWIFT, de pelo menos sete bancos russos do SWIFT. Você teve o congelamento das reservas cambiais do Banco Central Russo, proibição de investimento de europeus e americanos para comprar títulos de dívida russos emitidos pelos bancos, emitidos pelas suas empresas, e até mesmo você teve um cenário de proibição das instituições financeiras dos Estados Unidos de ter relacionamentos bancários com as empresas russas. Então o negócio foi bem, bem pesado, né? O objetivo foi justamente criar aí um cenário de sanções russas que fossem muito gravosas para tentar, de alguma maneira, desestimular a continuação da invasão. É, eu acho que mais chamou atenção é que quando anunciaram a sanção, assim, ah, os bancos russos foram excluídos do sistema SWIFT. A gente até deu uma olhada, assim, bombou no Google Trends, as pessoas não sabem o que é o sistema SWIFT, não entendiam o que aquilo era tão grave, e aí começaram a procurar o que que era, né? E aí, enfim, vale dar uma comentada, porque foi realmente um boom, assim, de pesquisa. E é uma coisa até simples, né? Tipo, a finalidade dele é facilitar as operações financeiras mundiais. SWIFT, na verdade, é a sigla em inglês, né? Sociedade para Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais, maior nome grande. No final das contas, a função é só permitir que tenha troca de informação entre os bancos, entre as instituições financeiras de países diferentes, né? Então, ela até, na Bélgica, ela responde os regulamentos da União Europeia, mas está ali. Ela não tem troca de recursos, né? É uma transferência de informação, é uma transferência de dados. Um código que padroniza a informação, então diminui custo, diminui tempo, né? Torna as operações mais rápidas, alcança, sei lá, 11 mil instituições, 200 países. Então, realmente, quando você é retirado, né, do sistema SWIFT, você não consegue fazer essas transações. Teria que negociar um a um, você fica meio que excluído do processo de negociação, isso dificulta muito a execução das transações. E aí, num grau de você não consegue fazer comércio exterior, tem outras consequências, mas acho que as pessoas ficaram meio perdidas, assim. Mas o que é SWIFT? O que acontece? Por que você é tão importante? E efetivamente ser excluído da possibilidade de fazer transações internacionais, né? Porque você não consegue se comunicar, dado que é um sistema de comunicação, você não consegue se comunicar com as outras instituições. Então, realmente, rolou um período ali de ameaça, né? Vai ou não vai? Porque é uma sanção grave? Quase que deu... Durou pouco, né, a dúvida. Logo depois, eles já excluíram. E essa exclusão do sistema SWIFT, na prática, né, ele acaba gerando uma circunstância por meio da qual as instituições financeiras russas, as empresas russas, de uma maneira geral, são obrigadas a negociar diretamente com o parceiro comercial. Ela não tem a facilidade de poder utilizar o sistema de transferências que é padronizado no mundo inteiro. Então, o que eu tenho visto muito, olhando para o que tem saído na imprensa brasileira, é dar o exemplo de importação de carne, né? Ao invés de poder utilizar o sistema SWIFT, ela tem que fazer cada transação financeira direto, com a empresa de quem ela está comprando. Isso tem um impacto bastante pesado nas transações financeiras. Atrasa, cria custos de transação muito relevantes. Tanto que a exceção que foi mantida, né, são os dois bancos russos que têm maior peso nessa negociação de hidrocarbonetos, né? São os que estão envolvidos mais pesadamente com gás e petróleo. Existe um grande medo de desabastecimento energético, né, com esse conflito na Ucrânia. Então, por hora, você tem esses dois bancos fora desse sistema de manimento que foi adotado. Quais são os impactos disso, né? O que pode acontecer na prática, né? Existe já uma tentativa, aliás, já vem sendo desenvolvida desde 2014, de um sistema de transferência internacional que seja russo, né? A ideia é justamente você desenvolver um concorrente do SWIFT. Mas, na prática, o que você vê são efeitos, assim, bem diretos do ponto de vista econômico, né? Dado que você vai encerrar todas as transações internacionais, ou o grande volume das transações internacionais, você tem um impacto muito grande, né, em volatilidade da moeda. Você vê saídas maciças de capital, você vê cenários, inclusive, que já estão sendo mostrados na imprensa tradicional, onde você vê, por exemplo, filas de russos tentando trocar dólar, né, investimentos em cripto, né, que é justamente um dos pontos que a gente vai tratar aqui. É, e por esse motivo, né, de, pô, ter que negociar um a um, todas essas consequências práticas, quando saiu na mídia, né, quando anunciaram, começaram a falar, não, porque excluído o SWIFT é a bomba nuclear das sanções. Não fica mais grave do que isso. E aí até já tem, né, algumas previsões, né, do quanto isso pode afetar a economia russa, acho que essa ideia de ter um sistema que compita, né, é muito difícil. O SWIFT, hoje em dia, é a espinha dorsal do sistema, né, de transferências financeiras. Então, eles já vinham, né, como você falou, desde 2014, desde que teve a situação lá na Crimea, porque foi ameaçado disso, tentando desenvolver. Mas fato é que a estimativa é que essa exclusão do SWIFT possa impactar a economia russa, assim, em perdas de até 5% do PIB. Então, é muita coisa. E não é a primeira vez, né, a gente já conseguiu ver qual foi o impacto de um país ser excluído do SWIFT quando isso aconteceu com o Irã em 2012, na época da discussão nuclear. Fizeram esse tipo de sanção e o Irã teve uma perda, assim, perdeu quase metade da receita deles de exportação de petróleo, 30% do comércio exterior. Só de ver o que aconteceu com o Irã, a gente tem um cheiro do que pode acontecer com a Rússia. Então, realmente, os números ajudam a dar uma proporção da gravidade que é, do quão forte é essa sanção, né, de quanto é essa resposta. E isso também do quão importante é o sistema SWIFT, né, acho que as pessoas não conheciam e agora conhecem e vão saber que realmente é uma coisa relevante, muito relevante. E aí, no caso, como analogia à bomba nuclear, né, nunca é só, afeta só em quem eles jogam, tem essa questão de que pode espalhar, né, pode ter efeitos pra além da Rússia no sistema financeiro internacional e aí começam a falar de, e aí, vai impactar o comércio global também? Aqui no Brasil já falaram, pô, o Brasil é dependente de fertilizante russo, vai gerar inflação? Tem a questão do trigo, vai gerar mais inflação ainda? Então, existe uma preocupação muito grande, não só com os efeitos que vão ter na Rússia, né, porque de perda na Rússia já foi 30 bilhões em valor de ação russa em uma semana. Já tá sacramentado que o impacto na Rússia foi muito grande e vai ser grande se continuar, mas existe essa preocupação aí com quais vão ser as consequências pro sistema financeiro internacional, né? Mas o fato é que as consequências não ficam só na Rússia, né? Você tem razão quando você fala que é algo mais do que isso, é algo mais sistêmico, né? No final das contas, você tem aí um problema de liquidez, né, dado que vários bancos pararam de aceitar ativos russos e a Rússia tinha mais de um tri de dólar, né, 1,3 trilhão de créditos que estão hoje com investidores e mais de 140 bilhões em moedas estrangeiras só no último trimestre de 2021, terceiro e quarto trimestre de 2021. Então, no final das contas, você tem uma dificuldade das empresas e os bancos russos em recuperarem crédito ou mesmo pagar dívida. Na prática, isso gera, sim, um choque de liquidez que pode ter impacto na atividade empresarial global, enquanto o mundo, inclusive, a gente tá se recuperando de dois anos de pandemia e a gente entra num conflito desse porte. Então, se você já teve um impacto inflacionário decorrente das dificuldades nas cadeias de produção, você entra nessa nova crise de liquidez que remonta, talvez, até o início da pandemia e coloca mais uma pressão inflacionária, né? Você tem vários impactos aí que podem ser considerados bastante relevantes. E, no final das contas, né, dado que você pode ter essas sanções financeiras decorrentes do choque de oferta, agora a gente tá olhando aqui até as próprias petroleiras não conseguirem, russos não conseguirem receber pagamentos, né? E não tem alternativa e, efetivamente, isso leva a uma situação onde vai ter uma interrupção do fornecimento do gás natural para a Europa. Isso vai para vários outros setores, né? A gente tá falando aqui só de hidrocarbonetos, né? De petróleo e gás natural, mas a Rússia é muito importante também em mercados de produtos agrícolas. Aí tem trigo, cevada, linhaça. Ela é uma exportadora relevante no cenário, na cadeia global. Isso pode até afetar mais outros perfis de países. Aqui no Brasil se fala muito em fertilizantes, mas nesse ciclo global dos preços de alimentos, talvez outros países sejam até mais afetados com isso. A gente vê muito nas imprensas falando sobre a Turquia. E aí não só, né? Não fica também só no agrícola. Você tem também a quantidade significativa de componentes para a indústria de semicondutores. A Rússia tem 90% do neon semicondutor que hoje é utilizado pelos Estados Unidos. Fora o que você tem de produção de metais, como aço, minério de ferro, alumínio. Todas essas cadeias globais vão ser influenciadas e provavelmente você vai ter aqui impactos nas ações das empresas. Não é nosso objetivo aqui falar quais ações. A gente não tá dando recomendação de investimento, mas é importante saber isso. E aí a grande dúvida fica em que medida essas sanções podem estimular a Rússia a aprimorar o seu ou, junto com a China, desenvolver um sistema de pagamentos alternativo. Uma ideia de você realinhar um sistema de pagamentos ali nessa região mais do Oriente. Ninguém sabe direito qual é a expectativa, mas pelo menos já começa a se especular um pouco nessa direção. Todas essas consequências que você falou, né? Todas essas discussões que estão para acontecer, ainda tem alguns debates envolvendo cripto, né? Porque hoje em dia parece que é tipo Roma. Todos os caminhos levam a cripto. Sempre tem alguma discussão que chega nela. E quando se debate o impacto das sanções, a primeira coisa que apareceu em Estados Unidos falando, União Europeia falando é, cripto pode ser usado para fugir das sanções, né? Porque o mecanismo de sanção em geral está associado ao sistema financeiro tradicional. Então, tem a ver com os bancos, com redes centralizadas. Cripto opera em rede centralizada, opera em blockchain. É o caminho, né? Meio que natural pensar, vamos usar cripto, vamos migrar para cripto. Para fugir, para minimizar o impacto das sanções, né? Então, isso foi uma... Na verdade, isso até já tinha sido antecipado, assim. Não começaram a falar disso por causa da situação agora na Rússia e na Ucrânia. Teve um relatório de outubro do ano passado, feito pelo Tesouro Americano, que eles já falavam. Ah, moedas digitais reduzem a eficácia das sanções que os Estados Unidos impuserem em algum país. Então, isso já vinha sendo mapeado como possibilidade de uma forma mais abstrata. Agora, está sendo discutido de forma mais organizada, né? Porque, bom, aconteceu uma situação bem concreta. E aí, começou esse. Não, porque é cripto, porque eles vão fugir, vai impactar as sanções. Tem gente que é mais cético da capacidade de isso acontecer, né? Falando que, ah, não é usada ainda tanto para compras, por exemplo, para pagamento. Então, é difícil. Você vai fazer compra de alimentos com cripto, né? No caso da Rússia, o comércio de petróleo é todo em dólar. Então, tem quem minimize o quanto a cripto pode ser usada para fugir. Ela é um mecanismo de fuga, mas ainda tem gente que vê como um impacto pequeno. O próprio pessoal lá da Binance falou, ah, é pequeno. O alcance de cripto é pequeno. Vocês estão focando aí em nem 0,5% das transações. Mas, ainda que a gente bloqueie tudo, não é o que vai resolver. É uma discussão que está acontecendo. Mas, fato é que se antes, né? Se até outubro era uma discussão abstrata. Pode ser que a cripto tenha esse impacto. Agora, isso está sendo bem mais claro. Isso pode acabar, na verdade, impactando as discussões que tem para a cripto no futuro, né? Porque a gente está falando de regulação de cripto, regulação de stablecoin. Tudo isso que está acontecendo é a tendência para 2022. Certamente, os acontecimentos agora das sanções à Rússia e da guerra e do possível uso de cripto para fugir disso pode acabar influenciando o debate que está vindo das leis que estão vindo em vários países com relação a uma digitagem, né? Então, até em cripto chegou a discussão. Começou com a exclusão da Rússia do sistema SWIFT. É, assim, quando a gente olha esse primeiro movimento da cripto ter sido utilizado para fugir das sanções, né? Você vê, talvez, aí a tese, que muita gente já vem falando, né? Que o cripto pode ser considerado, pode ser tratado como se fosse o novo ouro digital. A verdade é que isso tudo se baseia em uma ideia de que o Bitcoin não vai ser diluído quando estiver acontecendo algum evento mais pesado como esse. Então, ele pode ser uma boa rota de fuga para situações onde você tem que preservar, fazer a função de reserva de valor. Que ele teria menos volatilidade diante desses eventos. Mas é difícil que isso, de fato, se verifique. A gente viu que, na verdade, o Bitcoin oscilou junto com as ações. Acompanhando o S&P 500, ele não agiu de forma diferente das principais ações americanas. Então, é difícil você ver essa função. Mas o fato é que, sim, ele pode ser diferente do que as outras alternativas. Melhor, pior, ainda está um pouco difícil. Até para você ver, tem algumas moedas fiduciárias, algumas moedas oficiais que, de fato, se transformaram em elementos até mais voláteis do que o próprio Bitcoin. As pessoas falam, por exemplo, da lira turca como um exemplo. Mas hoje ainda é difícil. Você teve um pico, sim, de atividade de criptografia em rublo no final de fevereiro, mas não tão forte agora no início de março. Ainda está menor do que o nível recorde. Então, embora você pode ter muito criptograma na Rússia de uma maneira geral e você pode ter situações de criptografia sendo utilizados ativos criptográficos para você poder fazer esse movimento de preservação de capital, ainda não é tão claro, tão evidente como é que esse movimento vai funcionar daqui para frente. Talvez nos próximos dias isso fique mais claro. É, porque, na verdade, essa história do ouro digital, né? Isso era um debate mais conceitual, mais abstrato, que se acontecia com cripto, né? Com Bitcoin, ah, vai ser o novo ouro digital. Nunca saiu tanto. De novo, né? É uma coisa que era mais abstrata e agora está sendo colocada a teste, né? Essa ideia de que, ah, será que é o ouro digital? Será que ele consegue operar como essa reserva de valor que estavam falando? E agora a gente está acompanhando ao vivo um teste forte disso. E a depender do que acontecer, isso pode mudar um pouco o direcionamento de como se trata cripto, né? De como isso reflete mais para frente no mercado, no comportamento dos agentes. Só que, para saber como tudo isso vai acontecer, vocês vão ter que continuar acompanhando o Cashless. Então, até semana que vem. Tchau, gente!